Quero subir Ao monte santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras Minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração Para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Quero subir Ao monte santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras Minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração Para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito E em verdade Me prostra aos Teus pés Na beleza Da santidade Te dou meu louvor Que seja um cheiro Suave E um som agradável a Ti A Ti, Jesus Te dou meu louvor Que seja um cheiro Suave A Ti, Jesus E um som agradável a Ti Pois te dou meu louvor Pois ligno és Mas Fico Deus E o que eu estar então precisa Quero subir A Ti, Jesus Almoce, Santos e Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Eu quero contemplar, contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, o Espírito E em verdade eu me mostro Na beleza da santidade Te dou meu amor Que seja um cheiro suave E o som agradável a Ti Pois digno é Te adoro, Senhor Eu te adoro Quero te dar Te dou meu amor Que seja um cheiro suave E o som agradável a Ti Pois digno é Te dou meu amor Que seja um cheiro suave E o som agradável a Ti Pois digno é Que seja um cheiro suave 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 E o som agradável a Ti Que seja um cheiro suave Que seja um queiro suave